Pobre Pobre Vamos! Dolan bravo! Para o Bo, Observam Vamos lá! Tchau, tchau. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? e disseram que se vim de seu doutor e que eles estavam muito rávidos, que se tivéssemos assim. Por isso, eu quero fazer o que você vai fazer, seja por 2 ou 4 anos, e irá para poderá-se. E irá para poderá-se, para poderá-se a poderá-se, não apenas para poderá-se, mas para poderá-se, onde você vai. Então, tese a próxima. Obrigado.